galera t4 t2 aqui ó nesse alvo aqui alvo duro tá com 7 de guerra 1.4 bi de poder vamos ver aí vai ter 4 t2 né para ver se o cara tá off mesmo se tá on o que vai ser vambora eita vai ficar eita bateram com líder não sei vamos ver ah tá pvv já bateu com o líder bateu com força porque eu vi que desceu o poder repentinamente e aí e aí e aí e aí e aí aqui porque se pegar fogo o resto cancela e aí 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 o Dom na prisão e eu acho que o Dom bateu totalmente aí falando de contrário porque nem deu dano mas faz parte a RA aqui ó aqui já foi arco e deu dano vai entender né o arco também deu um pouco mais de dano eu acho que quando o Dom bateu ainda tinha inf não é possível não deu dano Eita galera quase que eu peguei o que saiu rali aqui ó misericórdia bateu Jaycee Pay e o outro eu não vi quem foi mas desceu o poder do alvo em SA vai bater nossa mano que alvo duro porra cara de novo cara porra cara misericórdia doido alvão duro hein nossa chupa KW chupa Aô Kratos apelão eu acho que o Kratos bateu eu não sei mas será que ele bateu com esse 7 aqui não sei galera e agora mas que foi uma porrada linda foi hein nossa doido caralho que misericórdia acertou com gostosura mano olha olha nossa doido que delícia e olha o poder galera que eu digito que delícia velho falando nisso ó Jaycee Pay também bateu doído em nossa parabéns aí para o Kratos e galera voltando aqui eu esqueci de ver eita ver o rali aqui eu esqueci de ver é o poder que o alvo ficou Mano o cara era full tropas velho que absurdo mano absurdo velho absurdo olha o poder que o cara ficou nossa velho Então é isso aí galera eu espero que essa porrada do Kratos aí Te motive a deixar aquele likezão beleza deixa o like aí galera ajuda demais o canal beleza Mete o dedo no like aí se puder compartilhar vai ajudar demais galera demais mesmo E aí tá isso aí galera voltando aqui mano achar o alvo doido achar o alvo E aí eu não vou não vou conseguir nem 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 fazer nada a a tá sem sem líder esquece eu ia tentar assolar mais esquece vamos ver o zeramento aí a conta não é minha então esqueci até de verificar se a troca rápida dá para com líder vocês viram tava sem líder né tropa é mas isso aí galera o alvo foi zerado dessa vez a gente vai se despedir mesmo beleza fui tropinha até a próxima galera e tomou na jabiraca e galera é tá rolando aqui outro rali teve aqui ó que já tá com esse play aqui t4 t2 beleza e ele já tava com sete de guerra mas vocês podem ver que no jornal aí alguns acertou a a falange dele entendeu principalmente aqui o gbm cat1 então creio eu creio eu pode até defender tudo mas vai ficar ali com uns 800m de poder vamos ver que que vai acontecer aí e bora só bora não esquece de deixar aquele likezão insano aí galera e deixar aquele compartilhamento ajuda demais aí o canal do canal beleza aqui a gente tá com full cavalaria tem 120 chk de t5 bora galera só bora começou aqui galera saiu os spams aí né vamos ver aí se se o alvo pega fogo nessa primeira dessa segunda onda aí né de ali meti ali uma assundagem para descer tava assim antes com antes desculpa pelo barulho aí de fundo tem alguém trampando ali fora ó segurou todo mundo só vamos ver se vai ficar com 800m como eu falei ok 864m então foi mais ou menos o que eu falei galera ele podia segurar tudo porque ele tava de set de erra e tinha muita tropa então é isso mas levou dano galera olha esse aqui ó deu um dano muito bom é só bora galera desculpa aí pelo barulho barulho de fundo mas não tem como evitar e só para falar para vocês ele tava diante de sondagem beleza os caras foram na escura mesmo e aí galera como vocês podem ver aí foram abertos ali novamente aí dessa vez aí o ar e aí o ar e galera tá que vai passar e aí vamos ver se a gente leva a sorte a dessa vez e pega um esquio saiu galera 22 segundos e tem uma galera que vai bater bem antes e aí e aí o sd tapetou e aí e aí e a mamagem de pôr fogo nesse cara foi nós nós foi fogo eu acho eu acho eu acho galera eu acho foi nós foi nós que foi fogo essa foi boa aí cara eu ando é difícil clicar beleza seis ali galera seis ali é EW Dom Corleone Dom Corleone brabo dos brabo colocou fogo e aí veio a Pug e prendeu o líder do indivíduo bem galera finalmente né a gente fez uma que eu já vou olhar o relatório mas o álbum foi zerado e é aquilo né chupa KW e bora ver Boa Batei um arco no arco Boa Nice Nice E aí Amel falando chupa KW e para curtir o jornal né Pô tem que curtir o jornal vou dar uma moralzinha aqui para outras viu daqui mas não se acostuma não bom então é isso clã espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou do vídeo não esquece de curtir Beleza Opa E aí galera Beleza galera eu entrei aqui já tinha batida em t4 t2 aqui nesse algo né é 931 m de poder como vocês tinham visto né no início do vídeo e alguns deu dano né então consequentemente o t4 t2 surgiu efeito o alvo tava off porque se não tinha trocado o set né levou muito dano só no t4 t2 e agora abriu em full t4 em pleno KW cai o cara off vamos ver aí que que vai acontecer e não serve de que ganho sondando e aí tá aí os ali ó e aí e para bater e aí queimou ou não queima a já queimo a nossa nem chegou a bater ó foi cancelado Bateu a Puf E a NPS Vamos ver aí onde de poder o cara ficou 793 Espero que achei ele de novo Galera, achou o alvo de novo Abriram ali nele Vamos ver se a gente pega uns kills Torcer, né Aqui a gente pega kill De alguém dar uma tapetadinha GBM tapetou Outros tapetou Vamos ver se a gente Pegou kill O importante é que o inimigo foi zerado Foi zerado Nossa, mano O cara bateu de primeira E levou 9 milhões de tropas Mas o set do cara é muito Insano O cara que também bateu forte E a Puf pegou o líder Complicado, né A gente não pegou uma killzinha É, meu amigo Mas é aquilo, né Chupa, KW Chupa Lendo o KBK E os cara Offline Desse estilo, mano Isso é louco KBK, galera Ó 7 do 2 de 2021 Às 5h39 Aqui no Brasil Então é isso aí, galera Fui Tchau, tchau 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 Tchau